Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 118, versos 14 e 15. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. O Salmo 118 está entre o mais curto e o mais longo Salmo da Bíblia, respectivamente o Salmo 117 e o Salmo 119. E segundo os comentaristas bíblicos, ele faz parte do Haléu Egípcio, um grupo de salmos que eram cantados e recitados pelos judeus nas festividades judaicas. E eram cantados como louvor e agradecimento. O que podemos aprender desse salmo? No verso 1, o salmista escreve, Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por essa declaração, o salmista nos ensina que a despeito das diferentes circunstâncias que vivemos ou das mudanças que ocorrem conosco ao longo da nossa vida, a misericórdia de Deus não muda em momento algum para conosco. Ele nos ensina que Deus é bom o tempo todo. Guarde isso para a sua vida. Deus é bom o tempo todo. Outra coisa interessante que o salmista nos ensina é que o Senhor está conosco em todas as nossas tribulações. E Ele expressa isso ao escrever várias vezes, O Senhor está comigo, não temerei. Porém, o grande ensinamento desse salmo está nos versos que lemos no início. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou e nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. Através dessas palavras, o salmista nos diz que se fizermos do Senhor a nossa força, nós vamos chorar menos e vamos nos alegrar mais. Nós vamos viver com mais equilíbrio emocional, vamos ter mais disposição para a vida, vamos enfrentar com mais determinação os nossos desafios, vamos amar mais ao Senhor e a nós mesmos. Se fizermos do Senhor a nossa força, enfrentaremos com mais otimismo a vida, porém, se tentarmos caminhar pelas nossas próprias forças, desanimaremos, fracassaremos e desistiremos. Veja a experiência do salmista descrita no verso 5, Em meio à tribulação, diz ele, Invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu e me deu folga. Isso significa que quando reconhecemos o Senhor como a nossa força e o mantemos sempre à nossa frente como nosso grande general, os momentos de tribulação serão vencidos e superados através da força e do poder de Deus. E teremos folga, ou seja, não choraremos apenas. Senão não seria verdade quando ele diz, Isso significa que o Senhor quer aliviar as nossas cargas, quer aliviar o nosso fardo, quer aliviar as nossas tensões, quer aliviar a nossa dor. É por isso que ele escreveu, Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. É confortador saber, não é? Que o Senhor quer nos ver felizes, que Ele quer nos dar folga das nossas provações. É confortador saber que o Senhor quer transformar nossa voz de pranto em voz de júbilo. Se você deseja receber essa bênção, feche os seus olhos e olhe comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor quer transformar a nossa voz de choro e pranto em voz de júbilo e alegria. Obrigado porque na Tua força nós podemos ser fortes, na Tua força nós podemos vencer. Obrigado porque quando estamos com o Senhor não há batalhas perdidas, quando estamos ao Teu lado não há fracassos. E isso é maravilhoso, podemos compreender através da Tua Palavra e sobretudo, Pai, compreendermos através da ação que o Senhor quer realizar através de nós e em nós. Então, querido Deus, eu não sei exatamente qual é a necessidade que toma conta do coração dessa pessoa que me escuta nesse momento. Eu não sei se ela está animada, desanimada, triste ou alegre, se ela está batida, se ela está prostrada, eu não sei. Eu não sei se ela está se sentindo fraca, mas, ó Deus, eu quero pedir sobre todas essas pessoas a Tua força, o Teu poder. Que o Senhor possa conduzir a vida de cada uma delas. E que seja para todos nós esse dia um dia de grandes vitórias, independente das batalhas que teremos que travar. Então, Pai, para isso, toma a nossa vida nas Tuas mãos e nos abençoe. Mais uma vez, Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, mas quando eu imagino que ao lado de Deus não há fracassos, eu confesso que o meu desejo é me apegar cada vez mais a esse Deus, a esse Deus que me fortalece, que é a minha força e que é a minha vitória. E que seja esse também o desejo do Seu coração. Não se esqueça de compartilhar conosco aí as suas necessidades, alegrias, tristezas, desafios. Nós queremos continuar orando por você e queremos que você também ore por todos aqueles que precisam das nossas orações. E mais um recadinho especial. compartilhe esse vídeo. Acrescente alguém mais a essa família especial do Minutos de Esperança e seja um agente de esperança. Inscreva-se em nosso canal também e com certeza cada dia seremos mais fortes para continuarmos comunicando esperança. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.